E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotec e rapaziada mandando um vídeo e hoje estamos aqui para abrir packs do evento Libertadores. Chegou então o evento Libertadores pra gente, não é um evento mil maravilha, tá rapaziada? É um evento bem fraquinho de recompensa, o que tem de melhor aqui são os masqueranos, porém a gente vai tentar a sorte no packzinho diário de 3 mil joias pra ver qual vai ser da brincadeira. Sempre que chega evento novo eu testo esse pack de 3 mil joias pra ver se tá bom ou não, beleza rapaziada? Vou abrir em várias contas pra tentar a sorte e eu espero que vocês curtam, beleza? Então ó, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar essa brincadeira que o pack tem muito jogador pra botar, rapaziada, tomara que eu tenha sorte de ganhar um interessante, beleza? Então vamos lá, primeiro pack aberto com sucesso, sem nenhuma enrolação, bora ver se aí está gente boa e manda uma carta interessante, né? Vamos ver, primeiro packzinho aqui com vocês e... Hum, Argentina, zagueiro do River Plate, né rapaziada? Ganhamos ele, ô louco! Cartinha de Gersen do Pezela, rapaziada. Cara, sendo bem sincero, começamos bem, tá? Uma cartinha legal, stats bem interessantes, né? Gostei, velho, querendo ou não, gostei logo do primeiro pack que a gente tentou a sorte aqui. Que inclusive, vou nem perder tempo e já vou colocar essa cartinha desta lenda aqui nesse primeiro elenco, hein rapaziada? Ah mano, aqui tá mandando criar outra formação, velho. Que negócio chato, cara. Cara, odeio quando fica meio que obrigando eu a fazer o negócio, rapaziada. É muito chato, mas vamos ver que Gersen ficou essa conta? Ficou ali em seu Gersen 96 com várias cartas bem legais, tá rapaziada? Interessante o time, mas vamos para o próximo, já que a gente já tentou a sorte. E foi bom, tá? Um Gersen ali, querendo ou não, é interessante. Vamos para o próximo. Beleza rapaziada, então estamos aqui na outra conta para a gente tentar a sorte, né? Na primeira foi mais ou menos, foi na média, né rapaziada? De 1,87 que era o mínimo, é 1,103. O Gersen é o meio, tá rapaziada? Então vamos lá, velho. Tomara que venha brasileiro, se aparecer brasileiro, a chance de ser uma carta insana é muito alta. Então vamos tentar buscar um jogador brasileiro, beleza? Vamos então para o segundo pack. Tomara que a Donniei faça a boa aqui para a gente nesse momento. E vamos lá, Donniei. Vamos, manda brasileiro para a gente. Brasil, Brasil, Brasil. Hum, Argentina novamente. Volante do River Plate, é o que mais está aparecendo pelo jeito. E ganhamos aqui o Vila... Vilagra, né rapaziada? É assim, eu acho que é assim a pronúncia do nome desta lenda aí. Ger 98, que já não é tão legal assim, né? O Gersen, querendo ou não, era bem mais interessante, rapaziada. É, começou a baixar o nível. Primeiro foi legal, segundo nem foi aquelas coisas. Nem vou acrescentar no time. Vamos direto para a próxima conta. Então, para a terceira tentativa aqui com vocês. Esse time aqui já tem um gera um pouco mais elevado. Estamos ainda em busca desse brasileiro, né rapaziada? Está difícil, está complicado, mas a gente ainda tem esperança. Tomara que não venha argentino, né? Já estou cansado dos argentinos por aqui, rapaziada. Então, vamos lá. Terceiro pack aqui com vocês. Quem sabe agora aparece aquele brasileiro para chamar nossa atenção, hein rapaziada? Quem sabe, Doni? Manda Brasil para a gente, manda Brasil, Brasil, Brasil. Hum, é o Arthur Vidal? Ah, não é, velho. Do Colo Colo aqui, a cartinha do Palácios, rapaziada. Já é 97, aí já começa um pouco mais decepcionante. Sendo bem sincero com vocês, rapaziada. Cara, essas cartas aqui da Libertadores, elas não servem para nenhum tipo de troca, né? Ali você gasta 3 mil joias e não dá para utilizar nessa aba aqui, se não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês, rapaziada. Dá para utilizar? Não dá para utilizar. Então, o pack de aniversário acaba chamando mais atenção do que o próprio nome da Libertadores, tá rapaziada? As porcentagens são as mesmas, tá? Para conseguir cartas, porém, pelo menos o do aniversário dá para utilizar em uma troca. Conta na brincadeira, rapaziada, já temos aqui as 3 mil joias tranquilas aqui, né? Vamos então para o quarto pack. Por enquanto, a melhor carta foi um Jair 100. O resto foi tudo decepcionante, mas a gente ainda tem esperança de vir um brasileiro, cara. Se aparecer Brasil, a chance de ser uma carta boa é bem alta, tá rapaziada? Então, vamos lá, velho. Tomara que apareça aquele Brasil lindo na nossa cara. Vamos ver aí. Uruguai, zagueiro do Colo-Colo, já não é legal, né? Digamos ali a cartinha do Saldívia, velho. Se coloca um V no lugar ali, seria o Valdívia. Mas, no caso, é o Saldívia, rapaziada. Uma carta muito fraca também, não tem muito o que ficar falando e é uma das piores do pack, né? Infelizmente. Agora, aqui na conta que era do Santos, rapaziada, temos 12 mil joias, cara. E eu acho que dá para fazer uma brincadeira para abrir os dois packs que a gente tem gratuito da Libertadores, tá? Vamos começar então com o de 3 mil joias. Se torcer para ser brasileiro, que as melhores cartas são brasileiras. E vamos ver no que vai dar. Depois a gente vai abrir o negociável em busca de uma carta legal, beleza? Já não começou legal. Veio ali zagueiro do Colo-Colo. Acho que é o mesmo, né? O Saldívia. Realmente, a cartinha aí do Saldívia, rapaziada. É, está bem decepcionante essa questão do pack, mas vamos lá, velho. Agora, packzinho negociável, rapaziada. Quem sabe o país já não é legal. Meia direita. Nossa senhora, cara. Não faço ideia de quem seja. É o Shura, rapaziada. A questão desses packs não está fácil, hein, mano? Sendo bem sincero, o packzinho de aniversário vale muito mais a pena por conta da troca e te ajuda muito mais, velho. Porque esses outros aqui, está só tristeza. Agora, na conta do Corinthians, meus manos, vamos testar a sorte aqui. Essa conta aqui já tem um meio campo absurdo. Já ganhou o Zico, tá? Então, se ganhar esse novo Zico, não vai ser ruim, rapaziada. E quem sabe a gente tem uma sorte nessa conta também, beleza? Então, vamos lá, velho. Primeiramente, packzinho. Aliás, o único pack, né? Vamos só ficar com o diário mesmo para a gente tirar uma base dele. Por enquanto, está bem nerfado. Não está muito legal, beleza? Novamente, argentino. EMI é o Riquelme? Caraca, hein, rapaziada? Não é o Riquelme, mas é uma carta legal, né, rapaziada? É uma carta até mais ou menos assim, podemos dizer, velho. Hum, pouca finalização, 3 de perna ruim, 3 de fim. Não, é uma carta horrível, tá? Uma carta muito fraca mesmo. Achei que era interessante ali, mas não é tão legal assim, beleza? Infelizmente, as promoções aqui estão bem fracas e nada está chamando tanta atenção. Tivemos um Gersen no começo, que não é aquelas mil maravilhas. E, nossa senhora, rapaziada, por enquanto, o packzinho diário da Libertadores não compensa. Agora, na outra conta, rapaziada, essa aqui é a conta que mais tem põe, tá, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue ter sorte nela aqui, né? Uma conta que já teve altas sortes, né? A gente ganhou muita carta legal. E vamos ver se nesse evento da Libertadores aparece um jogador interessante, cara. Torcer para ser brasileiro novamente, como sempre. O Brasil é o que interessa para a gente nesse evento. E, novamente, do Chile, mano, já até sei, né? O mesmo 97 que a gente tirou naquela hora, o Palácios, muito decepcionante, velho. E essas cartas, o pior delas é que não tem o que fazer, não tem troca, não tem nada. Tipo assim, no máximo, você pode mandar ali no... Para pegar na prorrogação, né? Para pegar pontos por prorrogação. Mas, nossa, muito decepcionante, rapaziada. Não está valendo nada a pena até o momento. Então, conta que a gente vai abrir o pack Libertadores pela questão que não está tão legal assim, tá, rapaziada? Na próxima conta, eu vou abrir o pack Diário do aniversário para a gente meio que testar a diferença, tá? Por enquanto, só tiramos um jogador de over 100 e o resto foi over 98, 97, né, cara? E um 99. Mas, vamos lá, velho. Quem sabe agora, EA manda brasileiro para ajudar a gente nessa questão. Então, novamente, Argentina, ponta esquerda desse time diferenciado, né? Eu acho que é o... Caraca, agora... Nossa, Serro Portenho? Se eu não me engano, é o Serro Portenho, né, rapaziada? Vamos ver aqui o time. Não vai mostrar, mano? Não mostra o time. Ai, ai, rapaziada. Mas, se eu não me engano, é o Serro Portenho, né? Se eu tiver errado, me corrija nos comentários aí. E, infelizmente, só a tristeza, o pack Libertadores. Assim, quer testar a sorte? Beleza? Vale a pena? Mais ou menos. É bom para testar a sorte porque é algo gratuito. Mas, sendo bem sincero, você ganhar essas cartas de R$ 97, R$ 98, eu acho muito mais útil quando é aniversário que dá para utilizar nesta troca aqui do que, propriamente, esses jogadores da Libertadores, que, infelizmente, não ajudam em nada. Beleza? Beleza, mas aí vai de você, rapaziada. Você escolhe o que você quer. Vou abrir esse último na minha conta do zero, né? Com os jogadores de aniversário, que eu acho mais interessante. Beleza, rapaziada? Para quem está acompanhando a nossa série do zero, está vendo aí que a conta está tendo um upgrade legal, né? Estou para finalizar o evento. Amanhã, eu acho que sai um novo episódio da nossa conta do zero aí, finalizando os eventos, pegando algumas recompensas bem interessantes, entre outras, tá? E agora, a gente vai abrir esse packzinho aqui, ó, que é mais interessante, em minha opinião, que é o pack de 3 mil joias do aniversário. Ah, mas, co-chac, aí é mesmo a porcentagem, não vai valer a pena igual. Realmente, rapaziada, vale a pena? É uma questão complicada. Só que, pelo menos, ele dá a oportunidade de eu abrir aquele pack de jogadores lá que tem nas trocas. Beleza? Então, vamos lá, mano. Evento aniversário. Já veio aqui logo. Inglaterra, MC do Chelsea. Não sei quem que é e... Não está ruim, velho. Não está ruim. Inclusive, deve ser uma carta boa, tá? 3 de perna ruim. Já deixou um pouco triste. Vamos ver a questão das fintas. 3 de fintas, é, não é uma carta tão boa assim, tá, rapaziada? Mas, a gente já tem uma carta, assim, fraca no nosso elenco, que é esse Aquara aqui, né, rapaziada? Aí, a gente pode trocar ele aqui com esse outro jogador. O bom é que agora ele pode jogar na perna certa, né? O Valverde estava jogando aqui com a perna trocada, né, rapaziada? Agora, sim, o nosso meio campo está certinho. E, mano, o time está se formando, rapaziada. E essa outra carta, querendo ou não, que a gente ganhou, eu posso estar utilizando aqui nas trocas ilimitadas, né? A gente manda aqui, ó, esses jogadores aqui. Vou até mandar aquela carta que a gente ganhou. No caso, não seria a que a gente ganhou, mas que a gente tirou do time por conta da outra que entrou. Vamos até mandar aqui que não tem diferença. Esse 97 vai aqui de qualquer forma. E bora ver se a gente ganha uma carta interessante, né? O bônus aniversário é esse aqui. Tem a troca pra gente tentar a sorte novamente. Aí, ó, japonês, não é uma carta bom, é o Ito, né, rapaziada? É a cartinha do Ito, 97. Mas, pelo menos, a gente tentou, né? Pelo menos tem essa oportunidade de tentar a sorte, beleza? Então é isso, humanos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtirem, já sabem. Deixe aquele likezão. Minha sincera opinião sobre o pack é que não compensa. Claro, tentar a sorte ali, uma vez ou duas, dá pra tentar a sorte, né? Porque, querendo ou não, tem cartas muito boas, principalmente aquelas brasileiras do Zé Roberto, Garrincha, Zico, entre outros. Mas, sendo bem sincero, não é um pack que vai agregar a sua evolução no elenco. Então, se você é iniciante, tem um time mais fraco, quer montar um time mais legal, vai no pack aniversário. Agora, se você já tem um time legal muito bom, vai no pack lá da Libertadores pra tentar a sorte nos melhores, né? Porque, querendo ou não, mesmo você tirando ali um jogador 96, 97 de aniversário pra tentar na troca, às vezes não vai vir um que vai realmente se encaixar no seu elenco, né? Então é isso, humanos. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e fui!